A primeira aparição de Abbott foi em The Seven Dias, por Clark Aston Smith. No universo tenebroso dos mitos de Cthulhu, existem entidades tão nefastas e abomináveis que se um dia a humanidade viesse a saber de sua existência de fato, estaríamos frente a frente com uma questão existencial. Em meio aos mitos há formas ainda mais inacreditáveis e indescritíveis que traduzem em seu íntimo tudo aquilo que nós, como raça, repudiamos. Trata-se da própria essência da sujeira, da doença e da excrescência feita viva. Falamos aqui não apenas de um deus, mas de um conceito que abarca o horror e a repulsa. Um dos deuses exteriores mais obscuros que, segundo rumores, habita os recessos de nosso planeta e lá permanece em sua cova profunda, gerando horrores inefáveis. É com essa citação do livro As Sete Dias que começamos a nossa lenda de hoje. A criatura tem uma preferência por ambientes subterrâneos, em especial cavernas naturais de origem vulcânica e câmeras escuras muito profundas. Nestes lugares há a boticiania no recesso, preenchendo espaços por inteiro com seu volume, como se fosse uma lagoa viva de matéria gelatinosa purulenta. A substância tem propriedades limosas e uma coloração levemente fosforescente, puxando para o azul e o esverdeado em alguns pontos, mas predominando sempre o cinza pálido. Ele borbulha em um fremito oleoso constante expandindo e contraindo vários tentáculos pasmáticos através da borda do lago que ele forma. Por tudo isso, Abbott é chamado de fonte da impureza e repositório da doença e, frequentemente relacionado à imundice e pertilência. Há, no entanto, um outro nome que serve para designar esse deus. Útero da podridão. Como ocorre com muitos horrores dos mitos, o propósito de Abbott nos escapa por completo. Há conjecturas bizarras de que o deus exterior seja a doença definitiva, uma cepa cancerígena que está destinada a crescer e contaminar todo o universo, expandindo-se quando o momento propício chegar em uma onda avassaladora de metástase viva. E quando isso acontecer, nada poderá contê-lo. Abbott não se importava tanto com a existência de cultos. No século XVII, próximo às ruínas do ancestral Canória, um grupo de colonos ingleses foi atraído por ilusões e promessas de um paraíso terreno até as profundezas e absorvido da mesma maneira que os hiperbólios muitos séculos antes. Com certeza, ele não precisa se alimentar de seres vivos. E visto que não aprecia sua companhia, é improvável que se trate de algum tipo de comunhão. Dessa forma, suas razões permanecem incompreensíveis e tão insondáveis quanto sua própria consciência alienígena. Uma das características marcantes diz respeito ao cheiro alvitante que exala da entidade. Quase insuportável para a maioria das pessoas. É uma mistura de fermentação, sebo animal e substâncias químicas cálsticas. O fedor pode ser comparado a uma piscina de dejetos industriais. Cada cisto que emerge da massa e se rompe, libera um coquetel indescritível de aromas nauseantes. Muitos dos que são atraídos para a câmera de Abbott não conseguem suportar nem sequer as emanações e vomitam copiosamente. Outros engasgam ou sofrem asfixia em face do cheiro putrefato. É comum que aqueles que visitam a câmera de Abbott desenvolvam condições como incapacidade de sentir cheiros e sentir gostos. Posteriormente, lidar com Abbott também pode ocasionar doenças de pele e variadas modalidades de câncer. Alguns descendentes dos Hiperbóreos, que se aventuraram além do mar, carregaram consigo um culto centrado em Abbott. Os fundadores da cidade de Cranória, localizada na costa leste da América, próximo à vila de Dunwich, o reverenciavam. Mas, no fim, a entidade ingrata terminou por destruí-los, atraindo a todas as câmeras de uma caverna onde os absorveu. Sabendo também que os Hittitas lhe rendiam homenagens e numerosas inscrições mencionavam Abbott, o Ovo Escuro. Os tentáculos parecem molhados, deixando uma gosma translúcida perolada onde quer que encostem. A massa principal é parcialmente transparente, como um vidro grosso, e no seu interior podem ser vistos restos de seres vivos semi-digeridos pelos ácidos no interior e órgãos de utilidade desconhecida. O som, produzido pelo colosso, é o de borbulhar ruidoso e de um leve sopro, semelhante a um silvo reptiliano. E descreveu uma espécie de piscina com uma margem de lama que estava manchada com miudezas obscenas. E na piscina, uma massa cinzenta e horrível que quase a suvocava de borda a borda. Aqui, ao que parecia, estava a fonte suprema de toda criação errônea e abominação. A massa cinzenta estremeceu, inchou perpetuamente, e dela, em múltiplas fissões, foram geradas as anatomias que se arrastavam por todos os lados da gruta. Haviam coisas com pernas ou braços sem corpo que se agitavam no lodo, ou cabeças que rolavam, ou barrigas se debatendo com barbatanas de peixe. E todo tipo de coisa mal formada e monstruosa, que cresciam em tamanho à medida que partiam da proximidade de Abbott. E aqueles que nadaram rapidamente em terra quando caíram da piscina de Abbott, foram devorados por bocas que se abriram no volume parental. O nome desse horror incongruente é Abbott, e a humanidade está ciente de sua existência desde o primitivo. Em sonhos, esse deus visitou o inconsciente do homem, comunicando-se com ele e sundando seus impulsos. No fim, Abbott enxergou na humanidade uma única utilidade prática. É, o sacrifício. Nos tempos antigos, Abbott enviou mensagens telepáticas para grupos humanos diversos, convocando-os para lugares onde ele pudesse reuni-los em grupos, como rebanhos, para melhor atender suas necessidades. Há rumores que as primeiras cidades humanas se formaram dessa maneira, e que a própria transição humana do princípio nômade para o sedentário deveu-se à inspiração de Abbott. Provavelmente. Os hiperbóreos foram os primeiros a sentir sua presença imoral, visto que a entidade habitava os subterrâneos do colossal monte Vormitradet. Uma colina de grande relevância para esse povo antigo, apesar de, ou por, estarem cientes de sua existência. Os hiperbóreos o evitavam a todo custo, de tal forma que as expedições ao monte sempre contornavam as cavernas que davam acesso às câmeras mais fundas. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like e de se inscrever no nosso canal. Deixem nos comentários alguma lenda que queiram saber mais. Até a próxima. Fui! 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 Fui!